Fala galera, tô com mais um vídeo no canal, e hoje eu vou tentar chegar no bolo. Galera, eu tô jogando com meu primão Goku, só que ele não tá perto de mim, tá? Ele tá lá na casa dele, e ele ganhou a nova personagem que tem agora. Essa daqui, ó. O Daryl, ele mudou, ele mudou um pouco, ele ficou muito legal. Só isso que tem de novo, e mais nada. Então, vamos lá primão. Escolhendo Braula. Ele vai de Broca. Esse é o novo jeito que tá, Dinamica, jogando bolas, explosivos. Não, quebra, quebra. Não, 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 não Tentar fazer timim, timim. Fazer timim em bosta nenhuma, não. Socorro, primo. Tá, tudo travado. Meu nome. Não. Não. Não, pode testar. Tô pronto. Um a zero lá em cima no placar. A Shelly dando uma bicuda na bola. Nossa. Que atividade. Perdão. Galera do céu. Tá difícil demais. Vamos lá. Tentar ganhar. Galera, desculpa esses dias aí que eu fiquei sem fazer vídeo. Olha o Daryl. Olha o Daryl. Um. Sai. Sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai daí. Tira a pata. Sai, sai. Sai. Sai, 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 sai. 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 Sai, sai. Sai. Vamos lá, games Vamos lá, games Nossa, estou muito perto do Boo Vamos de novo Vai galera, mais uma Só mais uma Só mais uma partida Vamos lá, games Vamos lá, galera Boa, Goku Sai, sai, bird Sai Não, não, vai Goku Menos dois Menos dois Não galera, agora Eu vou ganhar Galera Eu já volto Galera, voltei aqui Vamos para a batalha final Se for, né Caixa, caixa Precisamos de caixa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que galera, travou Eu não estava conseguindo sair Eu não estava conseguindo sair do lugar Galera, já já eu vou Galera, a estratégia do Goku foi muito boa Ele esperou dar combate Vamos Ah não, essa menininha é muito forte Cuidado Cuidado, Goku Cuidado Boa Corre 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 Não, faltava um segundo Mas foi Mas foi Acho que foi, galera Acho que foi Ó, porque faltava cinco Eu perdi dois Ah, moleque Galera Ah, moleque Continuando Eu nem creio Cadê Vamos lá, galera Eu nem acredito Ganhei Ganhei O bal 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 Estava muito travado Se escondeu Perdei Perdei Ah, galera Aí o próximo É o Tiki Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, galerinha